Em segurança, fuga de presos do presídio de Águas Lindas durante o Natal deixa moradores da cidade assustados. No DF, 12 detentos não voltaram do saidão de Natal. Em Águas Claras, incêndio destrói parte de restaurante e no Paranuá, árvore ameaça cair e defesa civil interdita quatro casas. Olá, eu sou o Rodrigo Orengo e trago para vocês agora as notícias do Bande Cidade, primeira edição. A gente começa o Bande Cidade de hoje falando da insegurança enfrentada diariamente pelos moradores da cidade de Águas Lindas. É que o presídio fica dentro da cidade, no meio de um bairro residencial. Depois da fuga de dez bandidos da unidade na madrugada de Natal, moradores estão ainda mais assustados. Até agora, apenas um detento foi recapturado. O presídio de Águas Lindas de Goiás fica a 47 quilômetros de Brasília, em meio a residências e comércios. O muro não é tão alto e parece frágil. O reforço fica por conta de arames farpados, que em muitos lugares estão destruídos. Foi daqui que os dez presos fugiram na madrugada do dia 25 de dezembro, segunda-feira de Natal. A Superintendência Executiva de Administração Penitenciária de Águas Lindas, a CEAP, informou que um agente penitenciário chegou a ver a movimentação pelas câmeras de segurança, mas não conseguiu impedir a fuga. Esclareceu ainda que já abriu sindicância para investigar as circunstâncias da fuga. Os detentos teriam cavado um túnel e escapado pela parede. Fato que traz mais insegurança para os moradores do local. Eu acho que a população fica totalmente sem segurança, né, da forma que está. Porque não tem acompanhamento, a gente ouve muito falar das fugas e está ficando complicado. A gente fica preocupado, né, que agora meu portão é trancado direto. Os que estão aí tirando o sossego da gente, né. Dos fugitivos, apenas um foi recapturado. José Newton Alves da Silva, de 28 anos, estava em Ceilândia, quando a PM o encontrou. Os outros condenados continuam nas ruas. As fotos deles circularam pelas redes sociais. Eles são considerados perigosos. Foram presos por assassinatos, roubos e tráfico de drogas. A CEAP admitiu que a cadeia tem capacidade para 133 presos, mas abriga 500. Esta mulher, que prefere não se identificar, visita o filho quinzenalmente a um ano. Diz que as condições são precárias. Os presos aí, eles vivem em uma situação muito depreciativa, sabe. O estado de saúde deles não é bem resolvido, sabe. Eles não respeitam o histórico de vida de ser o ninguém que está aí dentro. Eles não querem saber se a pessoa é ou não culpada, sabe. Então é uma situação triste. Esta outra mulher diz que o filho divide a cela com até 40 pessoas. Tem cela que tem 35, outros tem 20 e pouco. Tem telas que tem 40 pessoas aí dentro. Esta não é a primeira vez que detentos fogem daqui do presídio de Águas Lindas. Em abril deste ano, três conseguiram fugir, mas foram recapturados em seguida. A falta de segurança, de estrutura e a superlotação são problemas que se repetem em vários presídios do entorno do Distrito Federal. Situações que geram rebeliões, fugas e até mortes. Foi o que aconteceu na Casa de Prisão Provisória de Lusiânia há três meses. Os detentos queimaram colchões e destruíram as celas da cadeia. Dois presos foram mortos e um agente penitenciário também perdeu a vida durante o confronto. Na época, os familiares reclamaram da alimentação e da superlotação. A prisão, localizada bem no centro da cidade, tem capacidade para 140 presos, mas tinha mais de 350. A Secretaria de Segurança de Goiás confirmou que há superlotação no presídio e que uma sindicância foi aberta para apurar de quem foi a responsabilidade pela fuga. Além disso, a Secretaria informou que um novo prédio está em construção e com mais de 70% da obra pronta. Olha, 12 dos 1.033 presos beneficiados com o Saidão de Natal não voltaram. O balanço do nono Saidão do ano foi divulgado pela Secretaria de Segurança Pública. O benefício começou no dia 22 e terminou no dia 26. Os que não retornaram já são considerados foragidos e podem perder o direito ao regime semiaberto. Desde o ano passado, esse benefício deixou de ser concedido apenas em períodos comemorativos, como o Dia das Mães, também o Dia dos Pais e novas datas entraram no calendário 2017. Agora são 35 dias distribuídos ao longo de 10 meses. Nesta semana, começa o último Saidão do ano, que vai de amanhã até o dia 2 de janeiro. Primeiro tema para a gente conversar com o Sérgio Amaral, que está com a gente por aqui. Seja muito bem-vindo, Sérgio, está com a gente aqui nesse recesso de fim de ano, né, Sérgio? Agora, a gente lendo essas notícias, a impressão que dá é que a gente está preso e a bandidagem está solta. Olha, Rodrigo, toda vez que tem Saidão é a mesma coisa, é o mesmo lero-lero, né? Tem gente que reclama, olha, 11, 12 ficaram de fora, não voltaram como dessa vez. Aí tem gente que fala, ah, mas isso é só 1%. Não era para ter ninguém, era 0%, era para voltar todo mundo para não ficar nenhum fora da cadeia. Aí o que leva a gente a pensar? Leva a gente a pensar e pedir uma melhora nesses critérios de concessão do benefício, né? Porque o ideal era que não ficasse ninguém de fora. Foi só 1%? Não interessa, tem que ser 0%. Agora, eu gostaria também, Rodrigo, de comentar, de falar sobre a reportagem anterior, sobre a questão lá de Águas Lindas de Goiás, né? Olha, também é normal, toda vez que se fala disso, no país inteiro, ninguém gosta de ter construção de presídio perto de casa, todo mundo reclama, tem gente que fala, não, tem que pôr presídio longe de cidade. Só que essa é uma discussão inócua, né? Não dá para não construir presídio. Para isso, precisa de presídio e eles têm que ser construídos em algum lugar, né? Agora, a população de lá tem razão de reclamar daquele presídio lá, que é muito mequetrefe, na verdade, né? Muros baixos daquele jeito são um convite à fuga dos presos. Aí a população tem toda a razão de reclamar. Aquilo lá é um vexame, é uma vergonha. E muito mais do que um vexame, uma vergonha, é um perigo para a população. Olha só as imagens que a gente está vendo ali. Isso aí não é muro de presídio, nem aqui, nem na China e nem lá em Águas Lindas de Goiás poderia ser. É ficar fácil fugir, né, Sérgio? Pois é, a subsecretaria do sistema socioeducativo apura uma carta encontrada por servidores de segurança da unidade de internação de São Sebastião durante a revista Aos Alojamentos. A carta indicava suposto plano de fuga e de ameaça de morte de agentes socioeducativos. O conteúdo foi divulgado pelo sindicato da categoria e indica que os jovens planejavam simular uma ocorrência para fugir com a ajuda de um parente. O adolescente suspeito está em medida disciplinar. O caso já foi notificado e a vara da infância e a juventude ao Ministério Público e também à Polícia Civil, o que mostra que o pessoal está lá, Sérgio Amaral, né, preparando também modalidades de fuga. Olha, Rodrigo, uma coisa que mais me surpreende é o seguinte, a gente reproduz o que a polícia fala. Agora, chamar de suspeito, ele não foi flagrado lá, passando bilhetinho para cá, bilhetinho para cá, num plano de fuga e de ameaça a agentes? Suspeito é uma pinóia, isso é um absurdo. Tem que dar o devido tratamento à Justiça, à Delegacia da Criança e do Adolescente, tem que tratar isso aí com o devido rigor que é preciso para, inclusive, salvar a vida de quem esteja ameaçado. Buraco é mais embaixo, né, Sérgio? Problema aí grave de legislação também. Olha, o ministro Ronaldo Nogueira, ou ex-ministro, não é mais, não está mais à frente da seguidade do Ministério do Trabalho e a carta de demissão foi entregue na tarde desta quarta-feira do presidente Michel Temer durante uma reunião no Palácio do Planalto. E o partido de Nogueira, o PTB, já tem indicação para ocupar o cargo. Entre as mais detalhes, é a Camila Lopes, que já está com a gente por aqui. Uma boa tarde, Camila. Quais são os próximos passos agora no Ministério do Trabalho? Boa tarde, Orengo. Boa tarde, Sérgio. Boa tarde a todos. Pois é, Pedro Fernandes, deputado maranhense, ele foi indicado, mas o Planalto ainda não bateu o martelo quanto ao novo ministro do Trabalho. Já a justificativa de Ronaldo Nogueira para deixar o Ministério é que ele quer se dedicar à campanha para deputado federal. E aí, o que era para ser só em abril o prazo que teria para sair do Ministério, ele antecipou essa saída dizendo que vai concorrer à eleição e prefere se dedicar a esse tempo. Agora, falando de Pedro Fernandes, deputado maranhense, mesmo ele sendo investigado pelo Supremo Tribunal Federal por abuso de poder e peculato, os PTBistas acreditam sim que ele tem condições de assumir o Ministério do Trabalho. E caso o nome seja escolhido, ele também que está nessa angústia de saber se é ou não o novo ministro do Trabalho, já tem expectativa de posse. Seria 4 de janeiro. Então, o que cabe a gente e cabe também a todo mundo é o que aguardar e esperar para ver se realmente Pedro Fernandes vai ser o novo ministro do Trabalho. Orengo. Obrigado, Camila. Agora, Sérgio Amaral, uma pasta importante do Ministério do Trabalho. Deve ser o único ministro a deixar o governo, até abril, muita gente vai deixar ainda. É importante, agora, até a página 2, né, Rodrigo? Porque depois da reforma trabalhista e com o fim da obrigatoriedade do imposto sindical, o Ministério do Trabalho já não desperta assim tanta cobiça de políticos, porque não tem mais aquela questão da homologação dos sindicatos, porque o pedido de criação de novos sindicatos, o que se espera é que agora seja diminuído muito, seja diminuído absurdamente. Agora, o Ronaldo Nogueira é só o primeiro de muitos, né? A gente deve ver aí até abril do ano que vem uma série de outros ministros pedindo para sair para disputar a eleição e aí o presidente vai ser obrigado a fazer uma espécie de reforma ministerial. E por que isso? Porque a lei não permite que ninguém dispute uma eleição estando em cargo de governo, estando em cargo executivo. Por quê? Isso é meio óbvio, né? No executivo, a pessoa é ordenadora de despesas. Então, poderia facilmente criar programas e projetos que lhe beneficiassem uma disputa eleitoral. Eu fiz uma rápida pensata aqui, Rodrigo. Olha, só em Pernambuco, pelo menos três ministros devem sair, só de Pernambuco. Raul Jungmann da Defesa, o Mendonça, filho da Educação, e o Coelho, filho da Integração Regional. Dois, bem próximos do presidente Michel Temer, também devem sair para disputar a eleição. Um é o Carlos Maru, que assumiu outro dia mesmo, né? Assumiu pouco antes do Natal a articulação política do governo. O outro é o secretário-geral, Moreira Franco, que também tudo indica, pessoas lá do Planalto dizem que ele deve disputar a eleição no ano que vem. Além de, possivelmente, o senador Blairo Maggi e, quem sabe, até o ministro da Fazenda, Henrique Meirelles, porque todo dia tem notícia de que ele vai ser candidato à presidência da República, né? Então, o presidente Temer vai ter que fazer essa reforma ministerial, sim, até abril, que é o prazo máximo de desincompatibilização, quer dizer, para as pessoas deixarem o governo. E aí é bem provável que, nesse final de governo, de abril até dezembro, o presidente tenha um ministério mais técnico, justamente por isso. Porque os políticos que disputam a eleição não vão poder ficar. Agora, é claro que serão técnicos no governo, mas indicados por políticos, né? Ora, na prática, Sérgio Amoral, a eleição já começou. Com certeza. O bloco já está na rua. O bloco está na rua. E a gente continua acompanhando as cenas dos próximos capítulos. Olha, a seguir, no Paranuar, a árvore ameaça cair e defesa civil intergita quatro casas. É logo depois do intervalo, aqui no Banho de Cidade. O BFG está na rua. E aí O BFG está na rua.